Agora é o nosso lógico matemático, nós também vamos fazer uma atividade de cópia, só que agora nós vamos copiar o número, o número 10, que é o número que a tia apresentou para vocês. Nós vamos traçar o número 10 em meia folha, lembrando que as nossas atividades de hoje são todas em meia folha, vocês vão traçar o numeral 10, lembrando que o numeral 10 já são duas unidades, né? Desculpa, não é essa a expressão que eu posso usar, já são dois numerozinhos, né? O 1 e o 0, são dois números juntos, estamos já na casa da dezena, 10 unidades. Então nós vamos traçar o numeral 10 na folhinha, ó, tracinho, número 1, 10. De novo, 10. Mais uma vez, 10, ok? Agora a tia vai traçar de novo o numeral 10. Vocês podem fazer quantas vezes vocês quiserem, tá? O número 10 é o numerozinho 1 e o 0 juntos, ok? Número 1 e o 0, 10. Mais uma vez, 1 e o 0, 10, ok? Olha só, a tia traçou aqui na folhinha o número 10, tá? Para a nossa revisão, também para a gente trabalhar o traçado, a escrita desse número, que é o número que a tia vem trabalhando com vocês nas nossas últimas aulas de lógico-matemático. Tudê?